Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Fala, cavalheiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, gente, hoje eu quero testar com vocês aqui no... Testar não, mais uma vez, né? Acaba que eu falei isso no vídeo do Papillon e tal, mas eu quero usar no PvP um personagem que tá sumido há muito tempo. Deu uma desaparecida absurda, assim, do meta, mas que quando aparece ainda incomoda muito, ainda mais com a comp certa, entendeu? Eu montei um combinho aqui, pessoal, de Pandora Comandante, Jura Divino e Aiolos Divino. Então, no caso aqui, eu vou explicar pra vocês como que funciona, tá? Então, ó, não esquece de deixar seu like logo aqui no início do vídeo. Se inscrever, né? Seja muito bem-vindo aí. E, principalmente, balanga o sininho. Todos os dias a gente tem vídeo aqui às 11 da manhã e a nossa live às 7 horas da noite no meu segundo canal. É aqui no YouTube mesmo, então, você tá mais que convidado a vir participar. Ignora o cânon aqui na comp, tá, gente? Porque a base da composição é o quê? Defteros, pra acelerar a Pandora. O Doku, porque tem que ter energia pra você puxar a Pandora. E o Aiolos dando ataque extra pro Shura, né? Vocês sabem que o Shura, ele rouba a velocidade do time inimigo pra puxar pra ele e pro personagem que tá, no caso aqui da gente, à esquerda, né? Mas na direita dele. Então, é o seguinte. Pra você jogar com essa comp aqui, você precisa ter os dois personagens aqui rápidos, obviamente. Um Defteros, muito rápido também. Um Doku e tal, legal. Mas o principal aqui são os Cosmos da Pandora. Ah lá, o que você tá usando nela? Isso aqui, gente, ó. O novo Maçã Dourada, porque eu consegui um com duplo roubo de vida, né? E é um Cosmo perfeito, porque fica reduzindo infinito ali o dano que a Pandora toma, né? Muito roubo de vida aqui. E aí você me pergunta, ah lá, como assim roubo de vida? Mas não é o personagem que dá dano e causa o dano? Não. Então, o dano que você causa em cima do Minion é contabilizado pra Pandora. Então, se a Pandora tiver com um de vida e você bater com um Shura em cima do Minion, aquele dano que o Minion for espalhar vai contar pra Pandora. Então, essa Pandora vai ficar full HP, entendeu? E tem o grande segredo aqui, que é você usar Douro na sua Pandora. Lau, como a Douro? Douro? É aquilo, gente. Aqui na passiva, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? É aqui, ó. Acaba que se você joga um cara no Minion e a Pandora perde 40% de vida, acaba que o Minion é desfeito. Então, por exemplo, a minha Pandora sem Douro, ela tem 92 mil de vida. Então, ó, 92 mil... Vamos botar mais 17, né? 92 mais 17. Dá aqui, ó, 109. 109 vezes 2, 218. 40% de 218 mil dá 87 mil. Então, você vai ter que tirar 87 mil de PV da Pandora pro Minion se desfazer. Com esse Cosmo aqui, eu tô pegando 120 mil, né? Então, 40% de 240 mil. Com Douro, você acaba tendo que tirar da Pandora 97 mil de vida pro Minion se desfazer. Entendeu? Então, é um a mais. Pode parecer pouca coisa, assim, ah lá, pô, 20kzinhos a mais, cara, tá de brincadeira. É, meu amigo. Mas tem momentos ali que esses 10, 20kzinhos... Pode ser 2, 5kzinhos a mais, faz diferença. Entendeu? E é aquilo. Por mais que você não esteja usando a Cruz, por exemplo, né? Pra combar aqui e ficar com a resistência equilibrada. Ou impressão espiritual, que seja de fato. Você acaba... Compensando, né? A perca, né? De resistência a dano físico ou resistência a dano cósmico aqui na Pandora. Com o Cosmo lendário e maçã dourada. Entendeu? Então, você fica muito tanque e o cara precisa tirar mais PV da sua Pandora pra poder desfazer o Minion. Esse que é o segredo, entendeu? Então, vocês vão ver aí, gente, que... Tipo assim, se você conseguir encaixar o Defteros, Doku, Aiolo, Shura e Pandora na comp... Eu não digo nem o canon aqui, porque ele tá sobrando nesse momento, né? Vocês vão ver ali que tem uma luta que eu nem uso. O tipo, o DPS principal é o Shura e é isso aí. Entendeu? Se você conseguir encaixar esse combo, meu amigo, meu amigo, é um negócio que vocês vão se assustar, cara. Porque é absurdo. Entendeu? É um negócio bem OP. Então, os Cosmos que eu tô usando no Shurinha, né? Padrão do padrão. O Aiolo aqui, eu tô fazendo ele bem tanque, mas com muita speed, né? Aqui o Defteros full speed e o Doku também de praxe full speed. Tá, gente? Testem aí a comp, né? Se vocês conseguirem encaixar, porque, cara, é bem quebrado, velho. Bem quebrado. Então, ó, espero que vocês curtam o videozinho, tá? Muito obrigado aí. Não sei o que eu tô agradecendo agora. Tu nem é que começou a assistir o vídeo, velho. Então, assiste aí a luta aí. Valeu. Meus amigos, tenho uma ideia. O que vai funcionar, eu não sei, mas... Vou confiar, cara. Vou confiar porque pode dar certo. Cadê o Shurinha? Passou, não passou? Passou. Aí tem que ter o Doku, infelizmente. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo? Será que não dá pra trocar? Que pena. Gente, ó, Gabri... Não, na real, não, 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 não. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Cadê o Sapuri de novo, cara? Cadê o Sapuri, velho? Ai, meu Deus. Isso aqui vai dar muito ruim, cara. Nossa, se o cara vier de Defeteros com Aldeba, Focke. Acabou. Shaquinha? Eca? Shaquinha? Shaquinha mesmo? Shaquinha? Ainda tem roupinha, velho. Que isso? Onde é que eu tô vivendo, cara? O cara parou em 1915, antes de Cristo. Que isso? Tá bom, vamos ver no que dá, né? Vamos ver se dá pra fazer algo aqui, ó. Gastar dois lá, tá? E aí depois o Shurinha vem rindo. Raizu! Já pensou? Não, não vai dar pra levar todo mundo, não, mas... Já pensou se der pra levar todo mundo, cara? Olha que combo surreal, gente. Não, não, não. Impossível. Não, não. Impossível. Avor só pro quê, né? Raizu! Meu Deus do céu, velho. Que isso? Que isso? Nossa senhora! Duda! 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 Yuketemio! Meu Deus do céu! E é aquilo, né? Os cosmos que eu tô usando ali na... Na... Na Pandora? Meu querido amigo? Cara, acho que eu vou até fazer diferente dessa vez. Eu vou jogar o Sapuri. Será que eu jogo o Sapuri? Onde do... Ah, é? O Iolus, ele é imune às duas primeiras instâncias de controle. Um negócio assim, né? Então, talvez, se ele usar ali, vai tá tranquilo. A Tenia tá lerdona. Dá pra gente jogar ali. Aqui não vai pegar. Não vai abafar nem nada. Show. Ele pode usar o... Vamos ver. Será que ele vai em cima do Iolus? O Iolus é imune. O Iolus é imune. Imune, né? Não, lógico que ele é imune. Calma aí, meu garotão. Ele é imu... Então, aparentemente... É a primeira instância de controle, né? Não todas. Então, tá, tá. Compreensível. Nossa. 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 Velho. Meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Que que é isso, velho? Que que acabou de acontecer agora, cara? Ai, ai, velho. É que eu esqueci naquela hora também que o Shaquinha, ele controla três vezes, né? Ele dá um silence, outro e outro. Entendeu? E são chances separadas de silenciar e tal, né? E aí ele segurou a primeira, só que as duas outras não é. Mas é a primeira instância de controle, né? Já é a segunda e a terceira. Mas, cara... Que isso, velho? Que que foi? Ai, meu Deus, cara. Sinceramente. Ai, ai. Ah, essa aqui não vai ser quebrada no nível da anterior, mas... Ah, dá pra fazer um negócio. O único problema é que meu doco ele tá mais lento que o cânon, né? Eu já tentei colocar mais rápido, só não dá, então... Ah, vamos lá, vamos lá. Vai que dá. Eu acredito, se eu conseguir tirar a primeira vida ali do... Nossa. Pode que ele não tem redução nenhuma, né? Então... Vai dar certo, vai dar certo. Eu confio. Devia ter jogado no... Ai, devia ter jogado o doco, né? Nossa, devia muito ter jogado o doco. Pra ele não bufar o cânon, entendeu? E aí o cânon bufado aqui leva, acho que qualquer um no... Ai, vai, tira a primeira. Tirou a main. Pimba, pimba, chulimba. Uh, delícia. Ai, meu garotão. Cara, tem tanto tempo que eu não jogo de Orfeu que eu não lembrava que o... Que o Orfeu cortava o... A segunda vida do cânon, entendeu? Porque é como se fosse uma cura também. Então você deixa o HP do cara zerado. Nossa, velho. Ai, ai, meu amigo. Na moral, cara. Eu falei pra vocês, gente. Eu não uso Pandora Comandante há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Mas mesmo assim ainda é um personagem muito chato, cara. Nossa. Ei. Aí você me complica, né, meu garoto? Eu vou combar com o quê aqui agora, velho? Ai, meu Deus. Pera aí. Combar Pandora com o quê, cara? Aldeba. Aldeba, Aldeba. Tá com a Aldeba. É, não vai selar essas coisas não, mas... Aldebinha tá de... Tá. Pô, ficou Manigold open, né? Manigold também é imune, então se o cara vier de comp de gelo, pelo menos a gente consegue fazer um negócio. Ah, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, ele realmente veio de Evil. Nossa, tá de brincadeira, hein, cara? Tá de brincadeira, hein? Coisa linha. Fazer ele torrar a energia inteira, né? Ele recupera antes e tal. Então, beleza. Bom, acabou. Um, dois, menos um, show. Vamos ver se ele vai tirar do Manigold ali. Ou se ele acelera o Hypnos pra poder... Botar o selo no Cannon, né? Por isso que eu nem escondi. Quero ver o que ele vai fazer. Hypnos, tá. Tá. Ui. No Cannon, né? Com certeza. Padrão, né? Padrão do padrão. Eu tenho dois ali... Então vai dar pra abrir o Manigold, né? O Hypnos, ele continua batendo de dentro do Minion, se eu não me engano. Então, pra não... Não dar ruim. Fazer o seguinte. Vou tentar dar um socão com o Manigold antes de abrir o plano e valeu, entendeu? Se o Hypnos sumir, amém. Se não sum... Ó, de papel, velho. Que isso. Mas o que foi isso? Nossa, velho. Que isso, meu garoto? Nossa. Meu Deus, cara. Pô, o Cannon dele tem quanto lá? Ah, esses caras que usam roupinha, né? Aí fazer o quê? Ele tem 16 e 600? E o meu tem 17. Ai, 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 ai. Tranquilo, tranquilo Meu Deus do céu, velho Ai Apesar do Levone Razeiro Ai, vai no cano, vai no cano Só pra rir 4 170 Tá Beleza Eu não ia conseguir bater com o Mane, né? O cara dele vai bater primeiro Ainda bem que eu tenho tapinha no final Do turno Oh, deixou Ah, meu garoto Valeu Ah, o cara usa roupinha, velho Aí quer ganhar Aí é brincadeira, né? É brincadeira Bela luta, bela luta